Olha, atenção aqui para essa informação, a Rita Lee vai indenizar um policial militar de Sergipe em 5 mil reais por danos morais. A cantora xingou PMs que revistavam pessoas que assistiam ao show na Barra dos Coqueiros em janeiro de 2012. Vocês lembram deste caso aí? Bom, de acordo com o STJ, o direito de criticar a situação de agentes públicos no exercício de suas atividades não pode ser exercido sem limites. A ponto de caracterizar injúria, a recusa do recurso foi decisão unânime do colegiado. Tá vendo? Tá vendo aí?